Estou realmente abismado. A B3, pra quem não sabe B3, é a BMF Bovespa, quando se fundiu com a empresa que eu trabalhava, a CETIP, tá? Eu trabalhava CLT na CETIP, fazendo lá auditoria de documentação, enfim, e várias outras coisas, né? Ela se tornou a B3 e agora a B3, ela oficialmente, a maior bolsa de valores da América Latina, ela lançou uma exchange própria de criptomoedas que permite a negociação direta, por enquanto, de Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin e Ripple. E, segundo o Cointelegraph, apontou, o serviço funciona num sistema de Crypto as a Service, no qual empresas podem integrar os serviços de exchange da bolsa brasileira, tal qual o Nubank e Mercado Pago realizam com a Paxos. As primeiras informações da criação de uma exchange de criptomoedas pela B3 surgiram ainda em 2021, quando a bolsa anunciou que entre seus planos estava a ampliação dos seus produtos de mercado de criptomoedas como lançamento de futuros de Bitcoin, além da tokenização de ativos tradicionais e custódia de criptomoedas. Então, é aquela coisa, né? Isso daqui não é uma coisa que vai abalar o mundo, não é uma coisa que vai trazer um impacto gigantesco para o nicho das criptomoedas, mas ainda isso demonstra que o Bitcoin tende a crescer muito, mas muito mesmo no Brasil, é um nicho que tem aí um potencial avassalador que ainda não foi explorado. E agora que estão saindo essas novas regulamentações, legislações aí, tudo, e claro, né? Eu não sou a favor do que está acontecendo aqui no Brasil em relação ao Estado. Para mim, o Estado não tinha que se meter naquilo que foi feito para se distanciar dele. Mas o investidor institucional, ou seja, o empresário, a empresa, só vai pôr dinheiro em criptomoedas quando o ambiente regulatório estiver claro. Se não estiver claro, ele não entra. Ah, mas porque ele tem medo de perder dinheiro com criptomoedas? Não, ele não tem medo das criptomoedas, ele tem medo do governo. Porque se o governo tomar alguma decisão que inviabiliza o negócio dele, ele simplesmente vai preferir não trabalhar com aquilo, tá certo? Então é isso, muito obrigado e até mais.